Baiano, o clube vem de um empate, uma derrota inesperada após um grande jogo. Qual a expectativa agora para essa terceira partida, depois de dois jogos você analisando o time? A expectativa é nossa, estamos bem preparados para conquistar uma grande vitória hoje. Sabemos que vai ser desses três jogos, de repente, um adversário mais difícil, de mais tradição, mas estamos todos focados aqui. Eu vejo o time numa evolução muito grande, igual você falou, foi um pecado nós ter tomado o gol aos 50 minutos lá em Rio Claro, mas hoje eu tenho certeza que a equipe vai dar a resposta que todos esperamos, que apesar da dificuldade, fazer mais um bom jogo e conquistar nossa primeira vitória, nosso primeiro três pontos na Série A3. Rádio Esportes Net, a rádio mais amiga do Brasil. Ouça em rádio esportesnet.com.br